Leonardo Silva Revisorreo 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 O que nos leva a preferir um meio de transporte frente ao outro? Antes de começar, eu quero fazer uma rápida enquete. Como vocês, normalmente, se deslocam pela cidade, não para o TEDx de hoje, mas no dia a dia, no deslocamento de casa ao trabalho ou de casa ao estudo. Levante a mão aqui quem, normalmente, vai de automóvel, seja ele próprio, carona ou aplicativo, por favor. Bom, temos muitos aqui, uns 50%, talvez, eu adoro falar para não convertidos. Levante a mão aqui quem, normalmente, vai de transporte coletivo. Poucos, talvez, 20, 25, 20. Bicicleta, menos de 10, com certeza. A pé, alguém? Bom, vejo um, dois perdidos aqui, três ali. Alguém ainda está estudando ou trabalhando remotamente, na maior parte dos casos? Poucos, e vocês me deram um golpe baixo aqui. Vai passar de 100%, eu não vou poder nem culpar as luzes. Mas, indo para o nosso talk, eu quero convidar vocês para uma jornada. Uma jornada através dos fatores que nos levam a escolher os meios de transporte que utilizamos. Será que, de fato, eles são decisões conscientes ou apenas hábitos automáticos? Esse processo de escolha, ele depende de inúmeras variáveis. Ele passa pela nossa memória, nem sempre muito confiável, e eu espero que ela não me abandone nesse talk agora. Ele passa pelo acesso à informação, passa também pelas nossas experiências anteriores, crenças, preferências, percepções, e, claro, o motivo do nosso deslocamento. Para muitos de vocês, por exemplo, a bicicleta pode não parecer uma opção viável para ir trabalhar ou estudar. Talvez porque vocês não queiram chegar suados no local, ou talvez porque vocês não queiram ser encarados como aquela pessoa diferente pelos colegas, o amigo hipster. Ou simplesmente porque vocês não saibam o trajeto mais seguro para fazer. Mas esse processo de escolha, ele começa muito antes. E ele depende de fatores externos. Ele é influenciado por onde estamos e para onde vamos. Ou seja, nossa origem e nosso destino. Eu não posso pegar uma barca para ir da barra até o centro aqui do rio. Ele é influenciado pelos nossos recursos de tempo e dinheiro. Quanto está o litro da gasolina hoje mesmo? Ele é influenciado também pelo horário do nosso deslocamento. E isso tem tudo a ver com gênero e mobilidade urbana. E é influenciado, é claro, pela nossa decisão pelo deslocamento ou não. Decisões conscientes que, com o passar do tempo, viram hábitos automáticos, que não são mais avaliados. Até que surgiu uma pandemia. E a pandemia, entre muitas outras consequências, ela impôs uma ruptura no nosso padrão de deslocamento. Uma pesquisa feita em nove cidades da América Latina, entre elas o Rio, São Paulo, BH e Porto Alegre, ela mostrou identificar justamente isso, essa mudança de hábitos de deslocamento das pessoas. E também perspectivas em relação à jornada de trabalho. E ela mostrou que o transporte coletivo foi o principal impactado. Mais da metade das pessoas disse ter reduzido a sua frequência de uso, chegando até a 82% em São Paulo e 78% aqui no Rio. Outro dado interessante foi em relação ao trabalho de casa. Próximo a zero antes da pandemia, ele virou uma tendência. Ainda, menos de 5% das pessoas disseram querer voltar ao trabalho totalmente presencial. E, para a maioria delas, o número ideal de dias para se trabalhar de casa seria 3. Essas tendências, se confirmadas, elas transformarão a mobilidade como a conhecemos. E elas são resultados de uma mudança de percepções, crenças e acesso à informação sobre os diferentes meios de transporte. Quem aqui não conhece ou é a pessoa que abandonou o transporte coletivo? Ou ainda, aquela que virou um ciclista fervoroso durante a pandemia? Ou talvez a que não quer mais de jeito algum voltar a trabalhar presencialmente? Mas o que motivou a isso? Como elas conseguiram sair dessa inércia? Bom, o processo de mudança de hábitos, ele passa por 5 grandes estágios. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Tendo como foco uma mudança de hábitos para meios de transporte mais sustentáveis, no primeiro estágio, o de pré-contemplação, as pessoas não sabem o que isso significa. Indo bem direto ao ponto, elas não se importam e não entendem as consequências das suas escolhas para a sociedade. Elas não entendem que 1 milhão e 300 mil pessoas morrem por ano em sinistros de trânsito. Ou seja, uma a cada 30 segundos. O que significa que até o final da minha fala, elas não entendem que sinistros de trânsito são a principal causa de morte entre jovens de até 29 anos. Elas não entendem que combater o congestionamento alargando vias é o mesmo que fazer dieta afrouxando o cinto. Apenas dar mais espaço para crescimento. E elas não entendem que, embora o carro transporte apenas 30% das pessoas, ele ocupa muito mais espaço do que isso nas nossas cidades. É o caso, por exemplo, da Avenida Ayrton Senna, da Avenida das Américas, ambas com BRT, mas mesmo assim com mais espaço para o transporte individual. É o caso da própria Orla, a Vieira Soto. Mas também existem bons exemplos, como a revitalização da Rio Branco. No segundo estágio, o de contemplação, elas ainda não utilizaram o novo meio de transporte, mas os percebem na rua e têm alguma opinião formada sobre eles, embora ainda não considerem uma opção viável para usar no deslocamento. Talvez porque não saibam andar de bicicleta, como era o meu caso até pouco tempo atrás. Mas já já chegamos nessa história. Isso também aconteceu quando os patinetes chegaram por aqui. Quem não os percebeu na rua, ficou curioso, mas não criou coragem para experimentar. Aliás, por que vocês acham que a primeira viagem é gratuita? Bom, no terceiro estágio, o de preparação, as pessoas finalmente utilizam esse meio de transporte pela primeira vez. Elas vencem aquela desconfiançazinha e experimentam algo muito bom. É como a primeira compra online, bem-sucedida, é claro. Ou o primeiro biscoito globo com mate para turistas como eu. No quarto estágio, o de ação, elas começam a incorporar isso no seu dia a dia. Talvez para um deslocamento num dia específico, ou para um local em especial. Até incorporar isso na sua rotina e chegar no quinto estágio, o de manutenção. Existe ainda um sexto estágio, o de promoção, que é quando uma pessoa gosta tanto de um meio de transporte que faz propaganda sobre ele. Mas eu não posso dar spoiler de em qual eu me encaixo. Bom, muita teoria, né? Acho que está na hora de um exemplo prático. Eu mesmo. Eu quero que vocês lembrem com quantos anos vocês aprenderam a andar de bicicleta. Com quantos anos vocês ensinaram os seus filhos a andar de bicicleta? Na verdade, quantos anos os seus filhos tinham quando vocês ensinaram eles a andar de bicicleta? Bom, eu tinha cinco, mas a minha rodinha quebrou e, depois de alguns tombos e joelhos ralados, eu acabei desistindo dessa empreitada, até que vim parar no mundo da mobilidade urbana. Antes da faculdade, eu não sabia o que mobilidade urbana era. Eu simplesmente, aliás, eu entrei na engenharia civil justamente pelo motivo oposto. As grandes obras de infraestrutura. Meu grande sonho era construir pontes e aeroportos. Já no estágio, eu entendia o mundo da mobilidade urbana e as consequências das minhas escolhas de deslocamento. Só que, quando se tratava de bicicleta, eu só podia contemplar. Justamente porque eu não sabia, não tinha aprendido. Inclusive, o meu maior medo no estágio sempre foi ser demitido por justa causa. Mas, brincadeiras à parte, o meu maior medo, de verdade, sempre foi que chegasse aquele dia em que o pessoal do trabalho combinasse de todo mundo ir pedalar junto ou que, durante uma viagem de trabalho, a gente fosse explorar a cidade de bicicleta e eu finalmente tivesse que admitir que não sabia. Bom, chegou um determinado momento, então, que eu incluí naquelas fatídicas metas de final de ano ou início de ano, depende da perspectiva de vocês, de que, dessa vez, eu ia aprender a andar de bicicleta. Não importasse quantos tombos eu levasse ou quantas coisas quebrasse ao longo da jornada. Por sinal, e por sorte, eu quebrei apenas uma luminária de chão lá de casa, os 200 reais mais bem gastos da minha vida e, olha, que eu tenho uma fama. Bom, a consolidação desse meu aprendizado, ele veio em dois momentos muito inusitados. No primeiro deles, eu peguei a minha bicicleta e andei mil quilômetros pelo país. Não, mentira, isso foi em outro talk. No primeiro deles, eu peguei a minha bicicleta e me convenceram a andar 25 quilômetros numa trilha de chão batido na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Tudo isso ainda trupicando em cima da bike. E, não muito tempo depois, eu andei 40 quilômetros sozinho, numa rodovia do interior da Índia. Mas eu ainda não tinha coragem de andar sequer 2 quilômetros na minha cidade, Porto Alegre, como já deram o spoiler. Um outro momento importante dessa minha consolidação do aprendizado foi encontrar amigos com quem eu pudesse pedalar na orla nos finais de semana, quando ela fica aberta para ciclistas e pedestres, que nem a aqui do Rio. Foi lá onde eu passei a ganhar mais confiança e estabilidade. E passei a me arriscar em pequenos trechos junto aos carros, trechos mais longos, até incorporar isso na minha rotina e construir esse novo hábito. Bom, a mudança, a escolha por meios de transporte mais sustentáveis, ela passa por permitir-se experimentar. Mas, que nem eu falei antes, ela também é influenciada por fatores externos. O poder público, ele tem um papel fundamental ao promover políticas que incentivem a mobilidade sustentável, ao construir ciclovias e faixas de ônibus, ao planejar o transporte coletivo, ao fiscalizar o trânsito. Mas, também existe um outro ator que, muitas vezes, é deixado de lado, a iniciativa privada. E eu não estou falando aqui das grandes startups de mobilidade urbana com seus rios de dinheiro, mas da empresa onde cada um de nós trabalha. Embora elas não possam determinar como a gente se desloca até o local de trabalho, as suas políticas e benefícios de transporte influenciam, sim, as nossas escolhas. Por exemplo, se por um lado ela me dá o benefício de uma vaga de estacionamento gratuita, mais um auxílio combustível. E, por outro, se eu opto pelo transporte coletivo, mais sustentável, um desconto de 6% no meu contra-cheque, o que está escrito nas entrelinhas? Como fomentar a mudança para hábitos mais sustentáveis de deslocamento nesse cenário? Uma vez falando sobre isso, eu me deparei com um depoimento super bacana. Era uma pessoa que sempre ia de carro até o local de trabalho. Até que, um belo dia, a empresa dela falou que fez uma ação em que nenhum funcionário poderia ir de carro no Dia Mundial Sem Carro. Muito coerente, 22 de setembro. E daí, pela primeira vez na vida, essa pessoa teve que pesquisar outras formas de chegar até lá. E, nisso, ela descobriu que tinha um ônibus que passava na esquina da casa dela e deixava na esquina de trás do trabalho. E ela se permitiu experimentar esse ônibus. E, quando viu, ele era, inclusive, mais rápido do que o carro. Claro, porque não passava na frente de uma escola com as suas famosas filas duplas e triplas no início das aulas. Mas a história não termina aí. Pouco tempo depois, descendo nessa parada na esquina atrás do trabalho, ela viu um apartamento para vender e acabou se mudando para lá. E hoje, ou pelo menos antes da pandemia, ela ia a pé para o local de trabalho. Tudo isso em função de um simples evento de sensibilização. Bom, eu quero, então, fazer um convite. Outro convite, na verdade. Eu quero que, na próxima vez que vocês se desloquem, seja até o trabalho ou o estudo, até o mercado ou padaria da esquina, vocês reservem um momento. Reservem um momento para refletir sobre as outras opções de transporte disponíveis. E, se permitam, experimentá-las. Avaliem as políticas e benefícios de transporte das suas empresas. E vejam se elas condizem com o discurso de sustentabilidade adotado. A mudança de hábitos é algo gradual, que não acontece do dia para a noite, mas que exige passar por uma série de etapas. E eu espero que a gente tenha conseguido vencer algumas delas aqui. Independente do padrão de deslocamento que vocês têm hoje, a mudança de hábitos é possível a qualquer momento. Nunca é tarde para aprender a andar de bicicleta. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos